Galera, vem cá Oi menino, tudo bem? Opa, tudo bom? Seguinte, tem vaga? Pra que? Pra jogar no seu coração Não tem fila de espera Investe em mim Aposta tudo em mim Galera, vamos ali, vou dar contada naquele menino Oi, tudo bem? Então, pode fazer o pergunto? Pode ser, rapidinho É porque assim, é o seguinte Você acha que eu consigo me beijar? Não, é culpa Mas você consegue? Tá doido? Caralho, mano Galera, vem cá Oi menino, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Então, é o seguinte Salta muito Salta muito defeito Você percebe que eu tô te querendo Você não pode não? Não pode E você tem namorado? Eu tenho Vamos comprar um presente com seu namorado Oi menino, tudo bem? Então, qual é o nome do museu? O que é o museu? É porque eu tô diante de uma obra de arte Galera, eu vou dar contada naquele menino ali, bora Oi menino, licença, tudo bem? Então, é porque assim Eu queria ser Covid, mas eu não posso ser Porque ele tá pegando todo mundo Eu só queria pegar você Investe em mim Aposta tudo em mim Eu sou gay É o quê? Eu sou gay É o quê? Eu sou gay Oi menino, licença, tudo bem? Então, é porque assim Desde que eu era pequena Aprendi que gato tem sete vidas E aí eu quero saber se você pode passar pelo menos duas delas comigo Você tá louca? Você tá louca? Você tá louca? Você tá comigo? Não, eu não sei Você já falou Não, eu não sei Você já conhece? Você já conhece? Não Não, foi agora, né? Ah, tá Não, então faz Oi gente, tudo bem? Oi Então, vocês concordam comigo que o tempo passa? Tudo Você também passa um tempo lá em casa? Vai ver que um dia a gente se encontra Vai, amiga Vai ver que não era nossa hora Oi gente, tudo bem? Sim Então, seguinte, qual o seu nome? Ah Então, olha, pra você eu não me capara Pra eu me virar a dona da sua boca E por que dele não, amiga? Qual que é dos anos? Ou se aí existe amor Se for mais Pensei Gosto Gosto Pelo menos é meu Nossa, que é ótimo, namora Sério, eu não percebi que ele namorava que eu era solteiro Desculpa, então, desculpa Oi, menina, tudo bem? Você vai me dar licença? Obrigada Por que que adianta? Você tem um sorriso tão bonito que não fala muito Oi, menina, tudo bem? Então, é que eu tô muito enjoada Mas não é dos brinquedos Eu tô enjoada de mim É pra você? É pra você Quer? Vã? Oi, gente, tudo bem? Oi Então, seu nome é mentira? Não Porque você é perfeita de uma grinta verdade Oi, gente, tudo bem? Tudo Gente, eu acho que... Eu tô muito fraca Como assim fraca? Acho que... Falta de energia Acho que é falta de vitamina C Teus beijos Só quero que você seja feliz Com você Oi, licença, tudo bem? Sim Então, eu quero tirar uma dúvida Vocês estão se cuidando Pra não pegar o covid? Tão Ah, tá É porque se ele não pegar Vocês podem deixar que eu pego Tô catar Oi, gente, tudo bem? Então, qual é o seu nome? Ítalo Ítalo Então, então Você tá solteiro? Tô Tá? Então não tá mais Oi, gente, tudo bem? Sim Então, nem de máfia Eu consegui esconder Por quê? A vontade que eu tenho Te dar um beijo Só quero que você Seja feliz Com você Foi bom Foi bom Foi bom Foi bom mesmo Vamos ali, galera Que eu vou dar a contada No menino ali Oi, licença, tudo bem? Tô bem Então, vocês vão terminar a conta Vocês vão terminar a conta Ah, você não sabe? É porque assim Tem muita gente na film Tô aqui, ó, esperando Oi, tudo bem? Oi, tô bem Então, eu vou chamar de cobertor Uai, por quê? Pra ver se você passa a noite Por cima de mim Vamos agora Vamos, galera Eu vou dar a contada No menino que tá bem lindo Nossa, como é que você tá usando? Eu não sei Nossa, ficou cheiro de amor Da minha vida Oi, tudo bem? Tudo Qual o seu nome? Por que você não quer ficar comigo? Não, porque eu não tenho vontade Não tenho vontade de ficar comigo? Não Sério? Sim Na lata, sim? Ah, quero Oi, menino, a gente já tá tudo bem? Oi, eu tô Então, vocês sabem onde vende um arma? Não, por quê? Pra matar a vontade que eu tenho de ter um beijo Não Não? Não, não Não Oi, gente, tudo bem? Oi Oi Então, você deixa a presença de português O certo é vamos se beijar ou nos beijar? Não vamos nada Não vamos beijar Não vamos se beijar